E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje já pequenininho aqui porque o recado é rápido, mas ele é muito importante, tá? Eu não sei se você já tá sabendo, mas as comunicações começaram exatamente há uma semana atrás que o B2W Marketplace vai mudar o tempo de resposta do seu atendimento, tá? Então, tem essa paginazinha, eu vou deixar ela disponível pra você aqui embaixo, assim, não tem erro, mas sim, nós teremos um tempo de 12 horas pra responder o nosso cliente no campinho de mensagem, aquele chat, aquele localzinho de mensagem que fica dentro do seu pedido. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui sim, tá? É subir a régua de atendimento porque muitas pessoas não respondem os clientes. Isso é uma super preparação, pensando no Black Friday, onde a ansiedade dos clientes aumentam ainda mais. Então, tem aqui explicando tudo direitinho, mas vamos lá, ó. O prazo de resposta pra atendimento aos clientes vai mudar. Então, a partir do dia 29 do 10, tá? 29 do 10, o prazo passará a ser de 12 horas referente ao horário comercial. O que é um horário comercial? Das 8 às 20, tá? Então, eles trazem aqui que eles consideram isso como um horário comercial, efetivamente, tá? Então, como é que vai funcionar o fluxo? Então, mensagens recebidas, segundo a quinta-feira, no caso, às 8 horas da manhã, então 8 horinhas ali, 8 da manhã batidinho, né? Você vai ter até as 20 horas no mesmo dia. Então, essas mensagens que entrarem após as 20 horas, as mensagens que entrarem, você vai ter efetivamente esse prazo pra responder, até 20 horas no mesmo dia, tá? É a única situação que você vai ter, efetivamente, dentro do mesmo dia pra responder. Depois disso, ó, entre 9 e 20 horas da manhã, você vai contar 12 horas, tá? Esse aqui é um exemplo, ó. Se a mensagem foi enviada às 10 horas da manhã, você vai ter até as 10 da manhã do dia seguinte pra responder pro seu cliente, tá? Sexta-feira, chegou sexta-feira, 8 horas ou antes, você vai efetivamente responder até as 20 horas do mesmo dia. Entre as 9 e as 20 horas, vai ser 12 horas contadas até o próximo dia útil. Ele deu mais um exemplo aqui, ó. Sexta-feira, 10 horas da manhã, você vai ter até segunda-feira, 10 horas da manhã, pra poder responder. Se for sábado ou domingo, você tem até as 20 horas da segunda-feira, né? O próximo dia útil. Ah, segunda é feriado, então até terça-feira, que seria o próximo dia útil, tá? Então, você entra na mesma regra. Aqui eles colocam um complemento, né? Aqui, que essa mudança é pra justamente agilizar o atendimento, tá? E lembramos que passadas as 12 horas, ficará disponível pro seu cliente o botão de solicitar a intermediação da B2W. E a mediação da B2W, ela conta pra afetar o nosso Seller Index. Então, tem que ficar esperto. Diquinha pra você agora. Crie uma rotina de pós-vendo. Todos os nossos alunos do Alta Performance sabem disso. Todos os mentorados, a gente frisa isso. Começou a vender num canal, passe pelo menos uma vez ao dia no saque. Se você passar sempre no mesmo horário, todo dia aqui, pra resolver o seu saque, você nunca vai ter problema com isso, tá? Porque você sempre vai ter respondido o seu cliente. Aqui a gente não tá falando da solução final do caso. A gente tá falando de posicionar o seu cliente sobre o que ele possui. Ah, Leia, mas às vezes é uma dúvida de entrega e a entrega tá com o dedoizado de entrega. O contato no chat você deve fazer, independente de ser responsabilidade de outro local, a entrega efetivamente, tá? Porque, como eu sempre falo, se você olhar o Marketplace, ele tem 200, 300, 400 mil vendas na rua, simultaneamente, sendo entregue aos clientes. Então é muito mais difícil ele gerir as entregas do que você posicionar unicamente o seu cliente, tá? Então essa é a minha visão, pode não ser a toa, você pode não concordar. Então, vamos pra cima, a regra é clara. Então, bora, 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 um grande abraço pra você. E lembrando, se você não vende ainda no B2W Marketplace, Americano, Shop Times, Marino, link é aqui embaixo pra você se cadastrar e ainda aproveitar a Black Friday em três dos maiores sites do Brasil. Valeu, valeu, um grande abraço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.